Ser ou não ser? O que é isso? É a questão! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aham! O que é isso, hein? O que é isso? Olá! Tá tudo bem com você? Pra dizer que tá tudo bem, pega essa mão e faz assim. A outra faz assado e vem comigo. Assim assado, assim assado, assim assado. Coloca um grande sorriso nos lábios. E responde pra mim. Tá tudo bem com você? Comigo tá super bem! Fala, galera! Bob in the house! E aí, tá tudo bem com vocês? E aí, tatatá? E aí, tatatá?